Ó, tô aqui com o governador Antônio Denário, sabe o que aconteceu aqui no estado? Maior votação proporcional do Brasil, porque nós temos empreendedor, gestor de recursos, alguém que não conversa igual politiqueiro, mas alguém que ama esse povo de Roraima do Brasil. Eu estou te dando um comando, siga esse governador, que é um dos maiores generais, né? Cabe eleitoral do presidente, não, generais eleitorais que eu já vi aqui de direita nesse país. Parabéns, governador. Maravilha. Tamo junto, só seguir ele aqui, ó, segue ele aí agora, ele vai começar a fazer live, já entrei aqui na cabeça dele, ó, vai fazer live com todo mundo do Brasil, precisa conhecer esse governador. E com a palavra agora, nosso governador de Roraima, Antônio Denário. Valeu, amigos de todo o Brasil, sou Antônio Denário, governador do estado de Roraima, estamos fazendo um trabalho intenso para a reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Lembrando que Roraima deu a maior votação proporcional do Brasil, o presidente Bolsonaro, 69,57% dos votos válidos. E nós vamos ampliar essa margem agora no segundo turno. É Bolsonaro, 22 de novo. Tamo junto. O alvo aqui é 4% agora em Roraima? Agora é 90% dos votos válidos em Roraima. Vamos embora. Tamo junto, governador.